Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais uma rotina de encomenda, gente, hoje é segunda-feira. Tô iniciando a semana. Na verdade, hoje eu passei, assim, o dia todo na criação de arte, né? De cartão de visita, de panfletinho, de mini panfletinho, de outro cartão de visita. E aí, já fiz todas as artes. E aí, gente, eu quero deixar um recadinho aqui pra vocês no começo do vídeo, tá? Tá? Dia 1º de agosto vai abrir as vagas pra quem quiser participar do meu clubinho, tá? O meu clubinho, gente, é no Instagram. É como se fosse um curso que eu estou dando lá de encadernação, tá bom? Pra iniciante mesmo. Tem aula lá do básico e estamos caminhando, né? E aí, por enquanto, tá tendo uma aula por semana. Tem coisinhas extras como arquivo, catálogo. Tem várias coisinhas extras lá pra vocês também, tá bom? E é isso, gente. Quem quiser participar é só entrar lá no clubinho que vai estar no Store as informações, tá bom? E as vagas vão estar abertas até o dia 5 de agosto, tá bom? Do dia 1 ao dia 5 pra quem quiser participar. E aí, é todo mês acontece a renovação, tá bom? Assim que você entrar lá no Store, você vai ver certinho como que faz pra participar. Então, vamos lá. Ah, gente, lá no clubinho nós estamos nas aulas iniciais. Então, a última aula que eu dei foi fazendo uma capa do zero, tá? Foi essa capinha aqui. E na próxima vai ser criando um miolo também do zero, tá bom? Espero vocês lá. E aí, gente, ó o que eu tava aqui fazendo. Minha primeira pasta semicartonada. Ó. Ficou maravilhosa. Eu peguei dica com uma amiga lá do clubinho. Que ela foi me explicando. E aí, eu já comprei na Shopee a pasta certa. Essa daqui deu certinho também. Só que ela tem umas, ó, uns isquinhos. Eu queria ela lisa. Então, ela deu certo. As próximas pastas também eu vou adicionar a alcinha aqui. Mas, por enquanto, eu fiz essa, ó. Lembra esse kitzinho que eu mostrei no último vídeo que eu ia enviar? Então, eu não enviei porque eu ia dar essa pasta de brinde pra ela. Sempre que eu vou colocar um produto novo, gente, no meu portfólio, no meu catálogo, procura alguém pra eu dar de brinde, né? Pra eu não fazer aí ficar jogada. Então, ela foi a sortuda que ganhou, gente. Então, agora eu posso embalar. Eu já fotografei tudo certinho. Vou lançar uma promoção no meu Instagram também. Que é dica da minha amiga lá do clubinho. E é isso. O clubinho é isso, gente. Uma sempre ajudando a outra. Mas, de primeiro momento, é isso. Agora, eu vou organizar a minha agenda pra ver o que eu preciso fazer essa semana. Boa tarde, meu povo. Estou aqui, trabalhando. Coloquei pra imprimir ali, ó. Esse bloquinho aqui. E esse bloquinho aqui. Criei artes, né? E aí, dela, eu tenho esse cartão agradecimento. O bloquinho. Esse modelinho de adesivo. E esse outro modelinho de adesivo aqui. E aí, gente, da outra cliente, que é a Flavinha, eu tenho essa arte aqui que eu já imprimi. Que é do saquinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou fazer esse saquinho aqui, ó. Pra ela, primeira vez. Então, e aí, eu imprimi a arte dele. Eu acho que eu vou laminar pra ter uma durabilidade maior. É... E aí, eu fiz aqui, gente, esse mimozinho aqui, ó. Ai, gente, esse vírus aqui. Que é tipo uma bolsinha, né? Pra colocar a xuxinha. Eu vou mostrar pra vocês depois de pronto. E aí, eu fiz com o logotipo dela. E rosinha no tema dela também, né? E aí, esse aqui também dela. E o dela, eu acho que é só esse mesmo, gente. O saquinho, o bloquinho de pedidos e a tag de xuxinha. Só que a tag de xuxinha vai ser somente a tag. A xuxinha, ela já comprou. E é isso. É isso que eu tô fazendo agora, gente. Aí, eu imprimi esse daqui. Vou laminar. E volto aqui pra gente colocar no saquinho. Prontinho, gente. Já imprimi, né? Já laminei. E eu laminei com esse holográfico. Porque como vocês sabem, esse holográfico aqui eu não tava usando, né? Fazia anos já. Mas agora, voltei a usar. E como ele não sai muito, né? E ele é lindo. Então, eu laminei no holográfico. Como que eu fiz, gente? A arte, como eu nunca fiz, eu medi aqui. Eu tenho que ver o lado certinho, né? O lado que é transparente. É esse daqui. Então, eu acho que a gente tem que... Ixi, gente. A gente coloca no lado que não é transparente, né? É. Senão, vai tampar. Vou colocar no lado que não é transparente. Então, eu medi aqui. E aí, eu fiz a arte. E agora, eu vou colar. Eu vou colocar no lado que não é transparente, gente. Porque do outro lado tem que aparecer o que ela vai colocar, né? No caso dela, vai ser o mimozinho das clientes dela. Então, ficou um pouco maior ainda, eu acho. É, ficou um pouquinho maior. Mas, é isso, gente. Aí, eu imprimi no papel adesivo, né? 115 gramas. Laminei. E vou colar. Colar primeiro aqui embaixo. E vou ir tirando. Nossa, como esse negócio tá brilhando aí, olha. Aí, é só colar mesmo, gente. É bem rápido e fácil de fazer. Aqui atrás, ó. Fica um negocinho que é arredondado, né? Então, eu vou só arredondar também. E pronto. Eu acho que é isso. Aí, quando ela colocar aqui dentro as coisas, vai ficar como se fosse o saquinho, né? Eu fiz um a mais, gente. Por isso que eu tô vendo aqui. Mas aí, eu acho que é isso, gente. Eu não sei se ele para aberto, sem ter nada dentro, né? Mas eu achei bem fofinho, ó. Vai ficar assim. E aí, aqui ficou uma bolinha, ó. Mas aí, é só passando o dedo que vai saindo. E agora, eu vou fazer isso com todos, gente. São 12 que ela encomendou. Gente, imprimiu aqui uma folha da bolsinha. Eu tô meio limitada, gente. Por quê? Porque eu comprei o meu papel e já chegou. Só que eu não consegui buscar ainda. Então, meu pai que vai ter que trazer pra mim. Então, assim, eu tô fazendo com o que eu tenho, né? Eu comprei, gente, base de corte nova, ó. No Mercado Livre. Comprei dessa marca que eu já tinha comprado uma vez, ó. Eliaco. Eu já comprei faz anos já. E vem três. Eu acho que é 90 reais, três bases, gente. E vamos testar ela agora, né? Quando ela vem, ela vem com bastante cola. Então, é ruim que ela tá colando muito, né? Mas, melhor do que não colar nada, né? E graças a Deus, quando ela tá com cola, eu não preciso colocar a fita. Então, eu vou só colocar aqui a folha. Não vou apertar muito. Porque senão vai colar demais, né? E aí, é só mandar cortar. Nossa, gente. Que sensação maravilhosa, né? Quando corta, não sai do lugar. Ficou perfeito esse corte. Pra tirar, eu faço assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu entorto a base e vou puxando o aplique. Nossa, gente. Se eu pudesse e a cola não acabasse tão rápido. Pena que a cola acaba tão rápido, viu? No dia a dia. Porque senão o meu ia ser sempre assim. E aí, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha que fofura. Mesmo assim, ficou um pouco envergadinho, ó. Por causa de tá muito colado, né? Mostrar pra vocês como que... Que é pra ficar. Ó, como se fosse uma bolsinha mesmo. Pega a xuxinha e vira assim, ó. Tá vendo? Que fofura. E aí, fica assim. Aqui ela... Eu vou colocar uma dupla face. Que aí, ela pode colar só. Porque se grampear, fica bem feio. E eu nem coloquei um cortezinho aqui. Pra ficar arredondadinho mesmo assim, sabe? E é isso, gente. Aí, o elastiquinho ela vai colocar lá. Mas eu tô apaixonada. Depois eu vou colocar em alguns aqui. Só pra eu poder tirar foto. E esse daqui ela pediu 24 unidades. É, gente. Finalzinho de mês, né? Finalzinho do dia também. A pessoa tá... Já fiz tanta coisa hoje, gente. Porque além do canal... Eu me dedico no clubinho também, né? Então, eu tava gravando... Tô gravando aula do clubinho. Fiz arquivo. Disponibilizei lá pra eles. Então, é isso. Esse vídeo aqui, gente. Eu vou finalizar pra eu poder postar hoje pra vocês. Terça-feira, atualizado aí. Já vou finalizar e postar. Porque já tá... Só falta editar essa partezinha aqui. E aí, eu tenho que esperar meu papel chegar, gente. A hora que meu pai chegar... Ele vai trazer o papel. E aí, eu continuo trabalhando aqui. Imprimindo as coisas que faltam. E amanhã... E amanhã... Se Deus quiser, estamos aqui novamente, tá? Gente, eu sei que agora tem uma opção aí no canal pra vocês... Ripar. Não sei se é assim que fala, gente. Ipar. Iper. Não sei. Eu sei que quando vocês apare... Clica no like... Aparece aí. Ipar Camila. Não sei se é isso. E aí, eu vi que serve pra ranquear o meu vídeo, sabe? Nessa página. Então, se vocês puderem ripar esse vídeo aqui... Quem gosta do meu conteúdo... Quem gosta do meu canal... Vai me ajudar muito, tá bom? Ó. Mais bolsinhas cortadas. Agora, falta só uma folha. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau. Tchau.